Ele vem, oh, vem neste lugar, vem Inunda, inunda essa casa com a Tua glória, Senhor Vem sobre cada vida, sobre cada família Vem sobre o vale, vem sobre o Brasil Vem neste lugar Vem, vem, vem Oh, 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 oh Oh, 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 oh Adore o Senhor junto comigo Lindo, lindo, lindo és Glória, glória, eu te dou Jesus Diga que ele é lindo Jesus Diga esse nome Cante Lindo, lindo, lindo és Glória, glória, eu te dou Jesus Diga que você o adora Jesus Diga que ele é lindo Lindo, lindo, lindo és Glória, glória, eu te dou Jesus Diga esse nome Então me leva A sala do trono Mostra a tua beleza Quero ver a tua vida Diga, diga, diga isso Me leva Me leva A sala do trono Mostra a tua beleza Eu quero ver O que é que os anjos veem Que os fazem se prostrar O que é que os anjos veem Que os fazem cantar Santo Santo O que é que os anjos veem Que os fazem se prostrar O que é que os anjos veem Que os fazem cantar Santo Ele é santo Ele é santo Ele é lindo Ele é lindo Ele é santo Ele é lindo Ele é lindo Oh, que Ele entre na tua casa Que Ele entre na tua vida Que Ele entre Vem, vem, vem Para que entre o rei Jesus, o rei da glória Eu abro meu coração Diga isso, diga isso Eu abro Diga para que entre Para que entre o rei Diga o nome dEle Jesus, o rei da glória Eu abro meu coração Ele é Yeshua Diga o nome dEle Diga o nome dEle Diga esse nome Diga o nome dEle Diga o nome dEle Diga o nome dEle Diga o nome dEle Ele é Yeshua Diga o nome dEle Diga o nome dEle Ele é milhares e milhares. O meu amado é o mais belo. Mais lindo. Milhares e milhares. Aquele que venceu a morte. Aquele que venceu a morte. Entre o fim e a redenção. O fim e a redenção. Tinha uma cruz. Entre o fim e a redenção. O fim e a redenção. Estava eu. Entre o fim e a redenção. O fim e a redenção. O fim e a redenção. Tinha uma cruz. Entre o fim e a redenção. O fim e a redenção. Estava eu. Entre o fim e a redenção. O fim e a redenção. Tinha uma cruz. Tinha uma cruz. Entre o fim e a redenção. Entre o fim e a redenção. Estava eu. amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça mas tenha a vida eterna, a solução em Cristo Jesus a salvação em Cristo Jesus a cura em Cristo Jesus e essa graça entra dentro da tua casa nessa noite, e essa graça entra dentro da tua família nessa hora, ou seja alcançado por essa graça porque não é, porque você merece porque você não merece, eu não mereço entre o fim e a redenção o fim e a redenção tinha uma cruz entre o fim e a redenção o fim e a redenção estava eu ele nos amou ele nos amou e aí